Olá traders bem-vindo ao canal Alfa dicas no vídeo de hoje vamos falar de uma moeda chamada BCPT com par Bitcoin ela tem na base e nós vamos fazer uma pequena análise com base o setup número 11 é um setup simples de trabalhar onde você dá para comprar e vender através de Lex através de cruzamentos um grande exemplo aqui atrás né onde você tem é um cruzamento tá você tem um cruzamento eu ver aqui ó aqui é o cruzamento e tem a correção né essa coisa é sempre o preço voltas para as médias então você tem que tomar uma barra ou compra na azul ou compra na amarela ou compra no meio da azul e da amarela então aqui nessa correção seria a nossa compra né e a nossa venda seria quando o led fechar tá poderia ser mais ou menos aqui assim ó né nessa área então aqui eu acho que você ia ficar praticamente ó no zero a zero você ganhar dois por cento a três por cento né é muito pouco mas é uma forma segura né não é muito arriscada de você fazer suas operações com base é necessitar tá bom vai ter momento que você não vai nem se não é 100 por cento né você tudo você tá que não é 100 por cento mas ajuda muito você fazer suas operações e eu gosto para iniciante a gente é bom trabalhar sempre no gráfico de um dia no gráfico diário tá você que é trader iniciante tá começando agora é bom começar aí no gráfico diário braço e 3 de longo é médio prazo né médio prazo por exemplo vamos ver o que tá acontecendo com ela nos últimos dias teve um cruzamento de venda aqui né no dia 5 dia lá dia 6 dia 7 até venda é para vender então não é para comprar até agora não tá mostrando a venda a venda somente quando a azul e amarela cortar a linha cinza mas tem que esperar uma correção tá certo não compra no cruzamento né você tem que esperar sempre uma correção às vezes tem uma correção grande a vez não por exemplo olha só essa aqui vamos aproximar aqui ó aqui foi aqui a abertura olha só como a amarela tá cortou a azul cortou a cinza depois da amarela aqui no dia 14 e no dia 15 teve uma correção assim ó ele ele abriu o preço aqui ó tá vindo aqui abriu aqui né ele corrigiu e subiu o tanto que subiu né foi só nesse dia ele bateu na amarela e subiu 10 por cento olha apenas um dia subiu 10 por cento e olha só como ele começou a subir até o momento que ele fechou mostrando aí uma possível venda né então dá pra você poderia sim buscar 10 por cento mas você pode não vender porque não vender se o leque tá aberto nem 10 por cento estava ótimo mas olha só vamos dizer que você olha só que deu 15 por cento olha aqui que deu 20 por cento aqui deu 25 por cento mas se você esperasse é o leque foi essa mulher foi caindo caindo e fechou é que você nem apenas cinco por cento dois por cento três por cento né você deixou de ganhar lá seus 20 por cento é porque porque isso né porque você deixaria de ganhar 20 por cento para ganhar só dois por cento porque o porque nós não uma tendência é de baixa estava americana tendência de baixa e essa moeda por exemplo aí vamos ver aqui olha só o leque foi abrindo foi subindo subindo até o momento que o preço começou a cair mas já pensou se você vem desse aqui né chegou aqui e vem desse aqui nos 10 por cento por exemplo e de repente a mais é pouco começou a subir sobre isso bem chegou a 100% 200% 300% então você perdeu a chance de ganhar 100 por cento porque você vendeu ali em 10 por cento é uma é uma situação que pode acontecer então vocês têm que esperar o leque fechar para vender mesmo se não ganhou o seu seus 20 por cento e 5 por cento mas você não perdeu nada né você tem que estar feliz porque lucrou seus dois por cento porque é de um sinal de compra aqui na né deu um sinal de compra legal e poderia sim vir um 100% aí alguns dias mas não veio ela voltou a cair deu a pena fechou no leque aqui com dois por cento então é essa é a base né para nós trabalhar o nosso sim e três no setup número 11 agora se você tem uma meta diária por exemplo abrir o leque né abrir o leque aí você pega e compra aqui comprou aí você tem que fazer se você tem a sua meta de 10 por cento você vende em 10 por cento já deixa programado deixa eu ver aqui deixa eu procurar aqui ó pronto tá bem aqui 10 por cento quatro dias você consegue seus 10 por cento tá quando o preço voltasse para as médias você comprar novamente para a média cinza aí você comprava é isso aí para quem tem mais experiência eu recomendo isso para quem tem experiência para quem não tem para quem não está começando agora trabalha da maneira que eu tô falando compra aqui né na correção do leque e vende quando é fechar né nem que dele nem que seja dois três cinco por cento né é dessa maneira que eu recomendo você começar depois que você ficar mais experiente aí sim vocês coloca uma meta abrir o leque bota uma meta ou abrir o leque espera o leque fechar né eu recomendo o leque espera o leque fechar sabe por quê porque vai ter uma hora vai ter uma hora que vai dar 100% vai ter uma hora que vai dar 5% por exemplo aqui é até um outro exemplo aqui é muito importante o leque abriu corrigiu comprou certo muito simples essa regra o leque abriu veio a correção compra e agora vai ter que esperar o leque fechar o leque fechou aqui tá então vamos ver quanto é que dava lá 26 por 115 dias olha que legal mas tem uma coisa muito importante aqui nesse gráfico quem me acompanha já sabe e eu vou explicar para vocês olha só como preço tá muito longe da média azul olha onde ele tá aqui ó né muito longe o que que acontece a gente vem então se a gente vem desse aqui ó 126 por ó e em seis dias cento e vinte e seis por cento eu já saía no cem por cento já tava tranquilo seis dias cinco cento e seis dias tava ótimo né então quando o preço fica longe da média azul é aí vai depender de vocês vocês achar que tá muito longe vocês vêm aí você lá não tá muito longe não não vou vender então vocês não vêm então vai ser mais de vocês do que de mim entendeu você quer mais para explicar para vocês como é que funciona como é que vocês devem trabalhar né o foco do canal a ensinar vocês a operar tá bom é assim ensinar vocês e também tem o nosso grupo no telegram no whatsapp para você está participando tirando as dúvidas é por exemplo se você achou um leque e agora está corrigindo é bom você publicar no grupo não é todo mundo vai dar sua sugestão todo mundo vai lucrar junto mas vai ser muito legal isso é muito legal se todo mundo ser participativo né principalmente no grupo do whatsapp telegram na comunidade do youtube tá certo então essa moeda aqui eu tô explicando para vocês como funciona você tá primeiro um já tem que sempre explicar isso é muito bom se ligar em cada vídeo às vezes tem pessoal nova que tá chegando agora não assistir os vídeos anteriores é bom tá explicando para vocês né então que tá acontecendo aqui você vai ter que esperar nos próximos dias formar um leque de compra ou não formar um leque de compra o leque bem aberto o preço vai subir aí quando começar a corrigir aí você compra nas médias né ou na média azul ou na média amarela tanto faz né tanto faz o importante é lucrar não tem dessa de botar a comprar no fundo e comprar no fundo e vender no topo não existe isso isso aí é para quem é louco nessa é para quem tem experiência de comprar em fundo e vender em topo é muito difícil não é fácil você pode pode perder seu dinheiro trabalhando com leque não você tem uma segurança é um pouco é um pouco difícil para quem está começando ficar de olho todo tempo tem que ficar de olho né porque você tem que esperar um leque esperar uma correção às vezes é um pouco agoniante para quem não tem que ser frio né é para quem também tem medo de operar porque todo iniciante tem medo de perder dinheiro e no trade no trade você se perde dinheiro às vezes tá você perde mais tem como você recuperar é uma tendência de alta ou uma boa entrada tá certo então esse é o vídeo vídeo de hoje falando da moeda é eu não sei falar o nome dela não sei não sou muito fluente inglês mas a sigla dela é bcpt tá certo valeu e até o próximo e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti